Respeita o mic, vai ser o tema, lealdade ao próximo, valeu? Vem aqui, a gente vai me dar o conversa e solta o beat. Essa é a nona batalha da armação de rap e hip-hop aqui no calçadão da Orna. Oi, Cicleto! O que vocês querem? Oi, Cicleto! Oi, Cicleto! Eu sou maluco, minha cabeça pesou. Vai! Oi, Cicleto! Oi, Cicleto! Irmão, não é só ficar chapado, tem que pensar e também solucionar. Os problemas que quando você acorda, tá estrape, perante sua visão no seu lar. Daí você vai pensar que é incapaz pra solucionar. Valeu! Cicleto, respeitam o mic. Muito bem! É isso aí, valeu pelo barulho. Não precisa nem pedir, vai dizer, valeu. Mas só para repetir aqui, barulho para a batalha é esse. Demorou, demorou.